O excelentíssimo Presidente da República, o Vitor Jair Bolsonaro! Amigos de Barreto, amigos do Brasil, não há emoção maior do que ser recebido do tamanho calor humano. E todas as vezes que eu estive aqui, vocês foram simpáticos demais para comer. E a confiança, ao longo do tempo, foi nascendo. E hoje eu digo a vocês, respeito todas as instituições, mas, lealdade, eu devo a vocês. O nosso Brasil está acima de tudo. E eu tenho Deus acima de todos. Este momento, onde tantos criticam a festa de peões ou a vaquejada, eu quero dizer que, com muito orgulho, estou com vocês. Para nós, não existe o politicamente incorreto. Faremos o que tem que ser feito. E já que tem muita gente no campo aqui, dizer-lhes que, por ocasião do encontro do G20 em Osaka, pela primeira vez na vida, os poderosos do mundo todo receberam o presidente da República do Brasil em pé de igualdade. Não voltei para cá para demorar terras indígenas, quilombolas ou, cada vez mais, sendo chica na questão ambiental. O meio ambiente pode e vai casar com o desenvolvimento. Enquanto eu for presidente, o desenvolvimento estará acima de tudo. E dizer que, como eu tenho fé, tenho amor em vocês, eu farei aquilo que tem que ser feito. Vocês contem com uma pessoa que teve a honra e a liberdade de escolher um ministério perfeitamente afinado.